Galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez quero mostrar como você desativar os botões virtuais e ativar os jets aqui na tela do seu Moto One Vision, quer conferir como fazer isso? Então vamos partir para mais um vídeo aqui no canal, basta você acessar as configurações do seu dispositivo você vem nas configurações, agora aqui basta você descer até o final e vir na opção sistema clicando aqui na opção sistema, agora nessa nova tela você vem aqui em gestos, você dá um clique e aí nessa tela você vem em navegação no sistema, basta você clicar e agora aqui você vem na opção olha só, tem várias opções aqui, tem quatro opções aqui de botões, mas a que queremos é navegação por gestos que é essa aqui, certo? Basta você marcar ela e pronto, até mostra o exemplo lá em cima como está utilizando, certo? caso você não entenda, eu vou até mostrar um pequeno breve tutorial como está mexendo, enfim galera, ativou navegação por gestos aqui tem configurações, eu vou clicar, caso você queira alterar aqui, as bordas mais para a esquerda, mais para a direita você pode até, certo? Tem para alterar aqui, mas eu não vou alterar, certo? Vou só voltar aqui e já está funcionando pessoal, para o lado, você puxando, é voltar, tanto pelo outro, ele volta aqui é o botão de início, basta você puxar assim, ele volta para o início e você puxando para cima e segurando, é os recentes, ok? Beleza? Então é isso galera, o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa um gostei aqui embaixo e até a próxima, tchau, tchau!